Me diga algo pra eu fazer agora Pra te deixar contente Me diga algo pra eu cantar agora Que te faça bem E eu juro, eu cantarei Porque até hoje eu não encontrei nada Nenhuma expressão, nenhuma palavra Nenhum amor suficiente pra te dar Porque até hoje eu não encontrei nada Nenhuma expressão, nenhuma palavra Só um coração cantando Aleluia, aleluia Pra sempre amém Aleluia, aleluia Pra sempre amém E eu quero te alegrar Mas não, não posso te dar Algo que já não tens, meu Deus Como uma criança em seus braços Faz de mim seu aprendiz Me ensine a te fazer sorrir Você merece sorrir mais Porque até hoje eu não encontrei nada Nenhuma expressão, nenhuma palavra Nenhum amor suficiente pra te dar Porque até hoje eu não encontrei nada Nenhuma expressão, nenhuma só palavra Só um coração cantando Só um coração cantando Aleluia, aleluia Pra sempre amém Aleluia, aleluia Pra sempre amém Aleluia, aleluia Seu perdão vai além do céu Nenhum monte é tão alto Nenhum vale tão profundo Como o amor do nosso Deus Seu perdão vai além do céu Nenhum monte é tão alto E o amor do nosso Deus Nenhum vale tão profundo Como o amor do nosso Deus Grande, tão grande Algo tão alto Fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cabe lá dentro O coração de quem Se entrega ao Salvador O seu amor é grande O seu amor é grande Não posso me esconder do seu amor Não mais posso e não vale Não mais posso e não vale O seu amor é grande Não mais posso e não vale O seu amor é grande Não mais posso e não vale 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 E até hoje eu não encontrei nada Nenhuma expressão Nenhuma palavra Nem algo novo pra te oferecer